Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E hoje a gente vai comentar um pouquinho mais notícia sobre Black Myth e o Kong O jogo tá muito próximo de lançar e nesse vídeo eu quero conversar sobre duas, três coisas com você O primeiro é as notícias boas aqui sobre o jogo, otimização e etc E a segunda é o que pode dar errado no Black Myth a essa altura do campeonato Será que ele ainda pode dar errado? Porque muita gente ficou na dúvida sobre o jogo ser real ou não Isso é algo que a gente já dá pra gente descartar, o jogo ele existe, ele vai lançar agora A gente teve pessoas jogando, mas ainda tem pessoas com o pé atrás Eu quero tentar conversar um pouquinho o que eu acho que pode dar errado no jogo Embora pareça pra mim meio difícil ele dar errado, enfim, a gente conversa mais sobre isso Então antes de mais nada, não esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscrever no canal Clica aqui na descrição pra você concorrer ao Playstation 5 e vamos nessa pro vídeo Então, o Black Myth e o Kong pessoal, a gente tem duas notícias muito interessantes sobre ele, tá? A primeira é que o jogo foi a Gold, sim, bem em cima da hora, né? O que é um negócio curioso E, entretanto, ele tá completo, o jogo tá pronto, tá beleza, né? Deve ter algum ajuste ou outro e ele tá pra sair já daqui alguns dias Faltam menos de 20 dias aí pro jogo sair, né? E os desenvolvedores, eles chegaram falando pra anunciar que o jogo foi finalmente a Gold, né? Vamos dar uma olhada aqui, o perfil oficial lá chegou, né? E falou muito obrigado à paciência de todo mundo, tá? Nós dali falamos que o desenvolvimento completo de Black Myth e o Kong está pronto E o jogo vai ser lançado como planejado conforme a data Agora a nossa equipe está trabalhando nos estágios finais De experienciar, testar e aplicar, lançar o jogo, né? Pra provar que nós não esquecemos sobre as nossas... De mostrar o jogo, né? Nós vamos mostrar um novo trailer que vai ser lançado 10 da manhã no horário de Beijing Que eu não faço ideia, vai ser no dia 8 de agosto, tá? E nós estamos aí, né? Pra mostrar mais detalhes e diversão do jogo, tá? Um jogo single player com uma linha de história original Gameplay única, tá? Nós que gostaríamos de pedir nesses últimos dias do lançamento oficial De evitar de mostrar qualquer texto, imagens ou vídeos Que podem revelar conteúdos que não foram liberados de forma oficial, tá? Qualquer tipo de vazamento Que inclusive é algo que a gente vai comentar nesse vídeo aqui Me desculpem, me desculpem desenvolvedores do Black Myth, tá? Nós esperamos que os mistérios e a surpresa do Black Myth e o Kong Permaneçam intacta no momento em que vamos embarcar nossa jornada Enfim, né? E falaram onde vai lançar o jogo, tá? Relaxem aqui esse vazamento, pessoal Não tá relacionado à história nada do jogo não, tá? A gente vai comentar E falando já nisso A gente tem o jogo 1 da Gold, né? A gente tem também sobre o vazamento do desempenho do game O estúdio falou que ele já tá trabalhando duro nas etapas finais Experimentações, né? De acordo com o portal aqui do Terra E teste pra disponibilizar o jogo, tá? Isso aqui vai entrar na terceira parte do nosso vídeo Além disso, né? É... Novo trailer Ah, vai lançar... Ok, legal Eles converteram o horário Eu esqueço Que China O 8 ainda pode ser 7 aqui Então vai ser Quarta-feira 7 às 11 da noite Vai ser hoje, tá? Hoje a gente tem um novo teaser Vamos ver como pode ser o teaser, né? Se vai ser legal ou não Porque se for aquele teaserzinho aparecendo o Kong lá Falando Uh, beleza É chato, né? Falando sobre o desempenho do game, tá? O Insider O Lunatic Agnus Eu não sei qual que é a reabilidade dele O Kong ele... É... Ah, tá Esse cara acho que eu já trouxe Ele falando algumas coisas sobre Black Myth E vazamentos Ele já errou alguns vazamentos de data, tá? Então... Cuidado Alega que a versão para o Playstation 5 está muito otimizada Podendo chegar a 1440p 60fps Ou 4K 30fps, tá? Então a gente tem a alegação aqui desse Insider Falando que o jogo está muito bem otimizado Mas eu já falei Se for esse Insider Eu acho que realmente é ele Ele falou que o jogo ia mostrar gameplay em um mês E não mostrou Eu vou mostrar no botão Então sim Ele já acertou algumas coisas Mas ele erra bastante Então... Tá... Não dá para a gente ter 100% de certeza Mas eu acredito que não é uma informação meio impossível de acontecer Eu acho que sim Ele vai ter esses modos de configurações Aí... E otimização do game E agora a gente entra aqui Numa outra questão O que pode dar errado para o Black Myth e o Kong? A essa altura do campeonato Depois de tudo que a gente viu De tudo que foi revelado para a gente O que poderia assim De pensar e de falar Ainda dá para a gente ficar com o pé atrás O jogo ainda pode ser ruim Né? Bem, o primeiro eu diria que talvez a otimização Embora esse rumor aqui seja legal Né? A otimização geral do game E a questão de qualidade do jogo Me preocupam um pouquinho Porque, assim Ele falava que o jogo foi a gold agora Então tipo Vamos testar algumas coisas É... Otimizar outras coisas que precisam ser otimizadas E o jogo sai Daqui a alguns dias Duas semaninhas aí basicamente Que o jogo sair E... Pô, é um tempo muito apertado A gente tem jogos que Revelam que saíram a gold Alguns meses antes Eles são bem em cima da hora Na minha opinião Então Eu acho que esse aqui é um primeiro ponto Que a gente pode tentar pensar Né? Não torcer para que aconteça Pensar Que pode acontecer Né? Que é o jogo ter alguns problemas de otimização Né? Embora que tá falando que roda É... Esse rumor Isso não quer dizer que na prática Vai rodar 100% E eu não falo só em questão de Lags ou não Né? Eu falo em questão De bugs também Né? Porque o jogo foi a gold agora Então tem que testar bugs Em duas semanas Tem que testar Algumas outras coisas Né? Do game Como eles estão falando Aqui Então, assim O primeiro ponto Que poderia ser complicado Para o Black Myth É ser um jogo bugado Um jogo mal otimizado E problemático Tá? Talvez não nos consoles Talvez mais nos PCs Que é onde a otimização Geralmente é mais difícil De ser feita Né? É um jogo da Real Engine 5 Que são jogos que Tendem a ter problemas Até o momento Né? Os jogos da Real Engine 5 Eles acabam sofrendo Aí bastante Questão de otimização E ser pesado Nos PCs Né? Então isso é um Primeiro ponto Aí que eu acho Que poderia ser algo Que dá Se fosse pensar assim Que poderia dar errado Torço para que não aconteça É claro Né? Mas É algo que a gente Se preocupar um pouquinho Sobre a otimização Do game Tá? Primeiro ponto Assim O Black Myth Ele é um jogo linear Né? Ele não é um jogo Mundo aberto Ele me aparenta Ser mais linear Que God of War Então em tese É um jogo Mais fácil De você otimizar Você não tem Muita coisa acontecendo Você não tem Um mundo gigante Amplo Você não mostra Não Você em teoria É algo mais fácil De se fazer Né? Vamos torcer Para que isso Realmente aconteça Né? Agora Uma coisa que poderia Dar errado no Black Myth Dentro do game Em questão de Estrutura Jogabilidade Teria algo Assim que cês acham? Então eu tinha recebido A gameplay Da gameplay dele Não ser boa Ou condizente Com o que a gente vê Com as piruetas E não ser boa Né? Só que a gente teve Bastante sitezinho Testando Né? E a princípio Eles elogiaram bastante Então parece que os controles São responsivos A gameplay funciona bem No geral Né? O visual do jogo Parece que tá bacana Dos chefes Né? Então me parece Que tudo funciona bem Em questão de habilidades Transformações Combate Então eu acho que aqui A princípio Não temos muitos problemas Eu acho Nessa questão de jogabilidade O jogo parece Que vai ser o ponto chave dele A jogabilidade dele Vai ser boa Então eu acho que aqui Não tem erro O que poderia ter erros Talvez Nessa questão de jogabilidade Seria talvez Seria talvez o ritmo Do jogo A repetição de inimigos Né? O ritmo pra chegar Até o final O que o jogo Vai nos apresentar No meio do caminho Pra manter o jogador Feliz Jogando Alegre Né? Se ele vai ter As partes de exploração Que tiverem Né? Mesmo sendo mais linear Se elas vão ser boas Ou divertidas O suficiente Eu acho que esses aqui São os que mais pesam Aí pro jogo dar errado Ou não Né? Então isso é algo Que infelizmente A gente só vai ver Nas reviews Ou lançamentos Do game Né? E... Enfim Eu torço Pro que o combate Funcione muito bem Que eu acho que é o ponto Mais alto desse tipo de jogo Ele tem que ter um bom combate Eu acho que o Black Myth Vai ter um bom combate Tá? Por tudo que a gente viu Aí Né? Então eu acho Que o que poderia mais dar errado Seria a questão de otimização Mesmo do game E... Bugs e etc Tá? Sendo que É um jogo mais linear Então isso tende a ser Um pouco mais tranquilo Mas cria uma pequena preocupação Né? Ainda mais dos desenvolvedores Falando basicamente isso Né? Falando que Ainda estão Tipo meio que Testando coisa Né? Ó Estágios finais De experienciar Testar E lançar o game Tá? Então claro Eles não estão Terminou o jogo A gente vai testar ele Agora do zero Não Já é Já ocorrem Várias etapas de teste Até Deve ser um teste Dessa parte final Talvez Mas Dá um pouquinho De receio ali Né? Mas acho que não Acho que vai ser brabo Tomara Tomara Vamos torcer positivo aqui E é isso meu povo Espero que vocês não gostaram desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Até a próxima E tchau 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 tchau